Música Fala galera, Vitória Gameplay na A3N mais um vídeo de Subway Surfers Washington DC E vamos para a nossa última caçada semanal cara Que eu, como eu falei na última caçada semanal que eu tinha trazido Eu disse, ou a última caçada semanal será chave ou prancha E sim, vai ser chave cara Se fosse prancha ia ser 25 pranchas 25 pranchas e 25 chaves Ou 25 pranchas e 25 itens, como está aqui Mas como é chave cara, então cara é muito bom Eu gostei demais dessa recompensa E cara, eu vou dar uma nota aqui Deixa aqui nos comentários qual é a sua nota cara De 0 a 10 né, como sempre Então bora lá E também é a última Último vídeo né, da atualização Último vídeo, amanhã já vai sair Amanhã vai sair vídeo da atualização de Talking Tom Bom pessoal, então não perco amanhã Às 2 horas, 3 Eu acho que é 2 Eu vou colocar Eu vou colocar uma hora antes Por causa do horário de verão É... É... Porque... Por causa do negócio lá né É... É... Então bora lá Vamos lá Bora lá Bora lá É... Deixa aqui nos comentários qual é a sua nota né E eu vou dar uma nota pra essa caça do semanal É... Sim, eu vou dar uma nota É... Pera aí É que... Amanhã vai sair vídeo da atualização de Talking Tom E de Subway Surfers Eu vou colocar de Subway Surfers como o vídeo O segundo vídeo né Os de 7 horas É... Então... É... É... Eu já vou logo dar esse aviso Que o vídeo de Talking Tom Sairá de 1 ou 2 horas É porque eu coloco Vou colocar de 1 hora Antes aí Talvez o horário de verão Interrompa né A gente tem Pode interromper um pouco E... Então bora Vamos ver qual será Cara A próxima atualização Com certeza Vai ser De... É... Vai ser do... De Natal Então hoje mesmo Então Sairá também O vídeo de qual será A próxima atualização de Subway Surfers Não perca o cara Que vai sair hoje mesmo Talvez Hoje mesmo Eu tô gravando esse vídeo Numa sexta Mas tipo Como vocês sabem né Os vídeos de... Os vídeos de Caçada Semanal Eu sempre gravo antes Porque eu sei que Geralmente Eles vão avisar na segunda Eles vão mandar foto Lá e tal Aí eu já gravo Programa pra quarta E esse vídeo Já tô programando pra quarta E... E o vídeo de Talquintone Da atualização Eu já tô sabendo Porque atualizou Hoje no dia Hoje é dia 23 E eu vou postar ele No dia... No dia da atualização De Talquintone Do dia da atualização De Subway Surfers Que provavelmente Sairá Na quinta-feira Eu espero que vocês entendam Tá? Porque tem bastante vídeo aí Programado Aí pra vocês não se confundirem Um pouco Porque Eu acho que vocês vão se confundir Com o vídeo de... De Hill Climbing Racing 2 Cara Que eu postei aí a atualização Antes Aí depois Tipo Tinha uma partinha de antes Vocês vão... Eu não sei Eu acho que vão ficar meio Perdidos Mas é só vocês comentarem lá Que eu... Que eu falo Bom Mas vamos para a pegada do vídeo Que é da... É... Que é Da... Caçada semanal, né? E cara Eu vou dar uma nota De 0 A 10 Cara Essa nota vale... Eu acho que eu vou subir De 6 pra cima Mas é de 6 até 10, né? Porque como é chave, cara Chave é muito bom, cara Chave pra vocês não sabem Chave, cara Dá pra reviver Dá pra comprar aí É... Roupinha de personagem Dá pra... Dá pra... Comprar roupinha de personagem Dá pra você melhorar A prancha, né? Com poderes, né? De itens Então Eu pretendo trazer uma mega compra De itens Então Não Percam Porque vai ter uma mega compra De itens É... Com certeza Eu não... Sei lá Eu acho que talvez ano que vem, cara Porque eu Tô Ainda tentando Juntar bastante com moedas Sei lá 1500 Que é na raça mesmo Mas essas caçadas semanais Ajudam Quantas caçadas Como O... O... Day Challenge Recompensas Diárias Que você coleta, né? E de boas Bom, minha nota vai ser... Vamos lá São 25 itens, cara Tem que ser bem pensado Você tem que pensar bastante Tem que pensar bastante Vamos bater logo aqui Que eu vou dar minha nota Bom, minha nota De 0 a 10 Pra essa... Opa! Olha só Ainda ganhei mais um Vamos dobrar isso aqui Beleza Coletei aqui Minha nota Ó, já consegui Cara, eu já tenho 2 7, 8, 9, cara 9 chaves, cara Eu só consegui É... 9 chaves, cara Então é muito top mesmo Eu gostei demais Dessa nova Minha nota vai ser... Vai ser 8 Vai ser 8 Começa aqui embaixo Sua nota, cara É... Porque, tipo, é 8 Porque, cara Mesmo se for 25 itens É... É... É muito complicado, né? Então eu espero que vocês tenham gostado Minha nota é 8 Comenta aqui embaixo Deixa o like Se inscreve no canal E... Então é isso Valeu, falou E nós Fui